Então vamos falar um pouquinho, aproveitar que vocês já estão aqui, os nossos amigos já estão assistindo, vamos tratar de um tema, a gente já falou disso no passado, mas é um tema que nós deveríamos nos lembrar dele todos os dias, dada a importância que isso tem na vida da gente, que é a influência oculta dos espíritos em nossas vidas, e isso está lá, sobre os nossos pensamentos e atos, isso está lá no livro dos espíritos, no livro 2, capítulo 9, então para quem depois quiser entender um pouquinho melhor, melhor do que o que a gente vai comentar na noite de hoje, a gente sempre lembra da importância de se fazer a leitura da obra de Kardec para melhorar o nosso aprendizado. Mas inicialmente nós vamos falar um pouquinho, só lembrar o que é o Espiritismo, que às vezes a gente esquece, que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Lembrando aqui a parte prática, é o que Kardec fazia lá as evocações, que quem conhece um pouquinho a doutrina, deve ter ouvido falar, e chegou às conclusões que chegou, fazendo essas experiências práticas na conversa com os espíritos. E daí decorreu toda a filosofia espírita. Então, pode-se definir o Espiritismo assim, que é uma ciência que trata da natureza, da origem e destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Isso aqui está no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, que é o primeiro livro que Kardec orienta para quem quer iniciar os estudos na doutrina espírita. Então, é um livro bem importante, não é tão detalhado quanto o livro dos espíritos e todos os demais livros da codificação, mas traz uma ideia geral sobre os ensinamentos da doutrina. Então, no nosso site kardec.tv, quem quiser baixar esse livro e todas as obras de Kardec, podem baixar para estudar esse material. Então, eu trouxe, esse aqui é um slide que eu peguei na internet, para a gente começar a entender algumas coisas. O mundo visível vive no meio do mundo invisível, com o qual está em contato permanente e ambos interferem incessantemente um no outro, desde que há homens existem espíritos e uma vez que eles têm o poder de se manifestar, devem tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Também está no livro, o que é o espiritismo. Então, veja, é uma coisa importante para a gente lembrar. O mundo visível vive no meio do mundo invisível. Ou seja, nós encarnados estamos no meio dos espíritos. Os espíritos estão à nossa volta. Então, quem tem a oportunidade de ler a revista espírita ou ler algumas obras, o seu inferno, por exemplo, pode constatar que os espíritos estão à nossa volta, próximo de nós, nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho. Enfim, diz no item, acho que é 108 do livro que é o Espiritismo, que os espíritos estão se acotovelando conosco. Ou seja, eles estão junto de nós. Não existe um outro lugar onde os espíritos estejam. Eles estão à nossa volta aqui. Para alguns isso causa um pouco de estranheza, mas a gente aqui na casa faz algumas experiências com os espíritos, sobretudo nessas questões relacionadas com obsessão, e a gente conversa com os espíritos. Aí pergunta para eles, onde você estava? Eu estava lá. Às vezes eles falam. E onde é lá? Lá é onde aquela pessoa mora. Então, aquelas coisas de obsessão que a gente ouve muitas vezes, e eles, quando dizem lá, eles estão ali na casa da pessoa, influenciando essa pessoa. E a gente vai ver mais à frente aí como é que se dá essa influência. E essas pessoas do mundo visível, os encarnados somos nós. É uma coisa que a gente lê e ouve as pessoas falarem, mas a gente não se dá conta que nós, os espíritos estão aqui, e nós somos influenciados por eles. Então, essas coisas estão muito mais próximas da gente do que, às vezes, o entendimento que a gente tem, e acha que sempre é alguém, que é lá longe, mas é aqui e agora. Da mesma forma que nós estamos aqui, tem uma série de espíritos aqui também. Não precisa ninguém sair correndo, nós não estamos vendo os espíritos, né? Mas podem estar certos que, como nós, há muitos espíritos aqui. Tudo bem? Então, lá no livro dos espíritos, na questão 459, Kardec perguntou para os espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Sim ou não? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Vocês já imaginaram a possibilidade de ser dirigido por uma outra pessoa? E esses, o vos dirigem, o vos somos nós. Então, muitas vezes, nós somos dirigidos por algum espírito. E a gente, acho que nem passa pela nossa cabeça essa possibilidade, a gente acha que tudo somos nós que fazemos. Tudo bem, nós temos o livre-arbítrio, então, nesse sentido, somos nós mesmos que escolhemos o que a gente quer fazer. Mas sabe aquela história que a gente vê nos desenhinhos, às vezes, aquele, o espiritinho bom e o diabinho, um falando no ouvido, o outro no outro? Então, esses espíritos, eles fazem isso muito mais do que a gente imagina. Os bons e os ruins. Basta, depois, a gente escolher para quem é que a gente vai dar ouvido, né? Esse é o nosso problema. Como se dá a ligação entre encarnados e desencarnados? Ou seja, entre os espíritos. Como é que a gente se liga com esses espíritos e eles se ligam com cada um de nós? Pelo pensamento. Então, às vezes, a gente não se dá conta, mas tem alguns pensamentos que se confundem. A gente vai ver um pouquinho mais à frente e a gente não sabe se esse pensamento é nosso ou de outro espírito e tal. Mas a gente está mergulhado no mar de pensamentos. Eu não sei se vocês têm ideia. O Milton já tinha falado aqui. Se vocês pesquisarem na internet, quantos pensamentos nós temos por dia? Alguém pode chutar um número aí? De quantos pensamentos a gente tem por dia? 80 mil. Hã? 80? É, pode chegar a 80. Tem algumas... Dependente do pensamento, é a forma? Não, não. Independente do tipo de pensamento. Quantos pensamentos? Os seus devem ser mais ou menos. Esse é o nosso amigo Edgar. Então, podem chegar a 80 mil. Tem algumas pessoas que falam que é entre 8 e 10 mil. Tem outras que chegam a dizer que é entre 70 e 80 mil pensamentos que passam pela nossa cabeça todos os dias. Imagine. É que a gente não se dá muito conta disso, porque a gente acorda e começa a pensar. E vou tomar banho, vou escovar os dentes, vou fazer isso, tenho que não sei aonde, não sei o quê. Tentem, só se a gente tem outra coisa assim, vou parar de pensar. A gente consegue, a gente está pensando em alguma coisa. Eu, se eu falar que eu vou parar de pensar, eu estou pensando nisso. Então, nós estamos envolvidos num mar de pensamentos. Alguns bons e outros não muito bons. Depende daquilo que a gente se afiniza. Na pergunta 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugeridos? Então, disseram os espíritos. Vossa alma é o espírito que pensa. Certo? Nós somos um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E não raro, contrário um dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos pensamentos, nossos encarnados, com os nossos que são os espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. É aquela história que a gente estava comentando do espírituzinho bom e o espírituzinho ruim. Então, a gente tem essas ideias e, na maioria das vezes, não são nossas. São desses outros espíritos. E a gente não se dá conta dessa questão que nós estamos sendo influenciados. E, em boa parte das vezes, não sei se a maioria, mas pelo menos em boa parte das vezes, a gente cede aos pensamentos não muito bons. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Veja, é uma outra coisa que talvez seja interessante, né? Fosse interessante para nós. Quando um pensamento vos é sugerido, tenes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não a fazendo, age o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o caminho do mal, maior será a sua responsabilidade. É o que a gente comentou no início. Nós estamos envolvidos nesse mar de pensamento. E a gente pode tomar um caminho bom e um caminho não muito bom. E aí, sempre tem a lei, tal da lei de causa e efeito que são, que é resultado dessas nossas atitudes. Então, se eu escolho com o meu livre-arbítrio um caminho, esse caminho naturalmente vai ter um efeito. Ele vai ter um resultado. Então, é uma causa que gera um efeito, sempre. Então, eu pude escolher, eu sou responsável pelaquela atitude. Então, se não for boa, como diz ali, a responsabilidade é minha. Se for boa, ótimo. É assim que funciona. E em todos os lugares. Na pergunta 464, Como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? É uma outra coisa interessante para a gente ter conhecimento. Estudai a questão. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, é como falamos há pouco. A gente precisa ver a que tipo de pensamento a gente se liga. Um espírito bom jamais vai trazer uma informação negativa para nós. Porque os espíritos bons, não sei se alguém já viu a escala espírita, São espíritos que estão em um grau de conhecimento maior do que o nosso. Então, eles já passaram por essa fase que a gente está passando. Então, eles já sabem mais. Eles já estudaram mais que a gente. E a gente aqui tem que ter esses espíritos como exemplo. Porque nós estamos aqui, nós vamos chegar, fomos criados todos simples e ignorantes E chegaremos ao que se chama de perfeição relativa. Nós vamos chegar mais rápido se a gente buscar mais conhecimento e aprender mais. Se eu ficar aqui na terra, marcando o passo, eu vou demorar para chegar a essa condição. Então, esses espíritos bons que nos aconselham, a gente vai falar mais um pouquinho deles aí na frente, São espíritos que já tem mais conhecimento que a gente. Lá na questão 465 do livro dos espíritos, Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Veja que interessante as perguntas que Kardec foi fazendo para os espíritos, Para tentar esclarecer isso de todos os ângulos possíveis. Para que sofrais como eles sofrem. Veja, esses espíritos são infelizes e eles querem que a gente passe pelas mesmas circunstâncias que eles passam. Ou seja, que nós sejamos infelizes também. Então, veja a responsabilidade que nós temos diariamente com essa questão relacionada à influência dos espíritos. E essa dificuldade é cada momento que a gente tem. Porque nós temos, à nossa volta, como eu disse, uma quantidade imensa de espíritos. Dependendo daquilo que a gente estiver pensando, ele vai se afinizar com a gente e vai procurar fazer com que a gente sofra igual a eles. Imagine. A quantidade de espíritos desencarnados é muito maior que a desencarnada. Então, veja o que a gente pode sofrer dependendo do tipo de pensamento que a gente tiver. E isso lhes diminui os sofrimentos desses espíritos inferiores? Não, mas eles o fazem por inveja de ver seres mais felizes. E a gente vê isso também, se a gente for observar com bastante cuidado, entre os encarnados também. A gente, às vezes, vê encarnados tentando influenciar outras pessoas para falar sobre outro encarnado. Ou não. A gente não faz, às vezes, a gente mesmo não faz isso? Porque a influência dos espíritos não se dá somente entre desencarnado e encarnado. Por vezes, dá entre desencarnados. Por outras vezes, dá de encarnado para desencarnado. E ainda outras vezes, de encarnado para encarnado. Então, veja. Às vezes, a gente vê uma ação meio forte, na maioria delas querendo o bem, mas, por exemplo, de mãe sobre filhos. Não tem? De, por exemplo, outro exemplo. Às vezes, um ente querido nosso voltou para a pátria espiritual e a gente fica aqui sofrendo desesperadamente. E esse nosso espírito que está já, na verdade, é aqui no mundo espiritual, ele, por vezes, está ali do nosso lado, sentindo aquela nossa tristeza e não pode fazer nada. Então, ele fica numa angústia muito grande por não poder fazer nada e depende de a gente mudar isso. Imagine. Todos nós já passamos um pouquinho por isso. Mais ou menos, mas já passamos por isso. E qual a natureza de sofrimento que querem fazer provar? Aqueles que resultam de um ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Então, eles são espíritos ainda que não têm esclarecimento, chegarão também, como a gente disse, como todos, a chamada perfeição relativa, mas, para isso, precisam se empenhar. Como nós também precisamos nos empenhar o máximo que for possível para a gente, aqui, angariar conhecimentos científicos e virtudes morais. Essa é uma partezinha que eu peguei lá do livro dos médiuns, também relacionado ao assunto. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e o conduzem como se faz com uma criança. É aquela história que nós falamos no início, muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. Outra questão extremamente importante de a gente lembrar, é que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas todos nós temos o espírito protetor. E esse espírito protetor, também, ele é mais evoluído que nós. Ele faz parte da categoria dos espíritos bons, já. Nós somos ainda todos, todos, eu diria eu, mas boa parte de nós aqui num planeta de provas e expiações, nós somos da classe dos espíritos imperfeitos. Chegaremos a espíritos bons, espero que o mais breve possível, dependendo exclusivamente do nosso empenho. Mas os espíritos nossos protetores são espíritos já dessa classe, pelo menos de bons, que já não têm mais maldade. Eles não precisam, vamos dizer assim como nós, tirar o mal da caminhada. Eles já superaram essas coisas. Precisam ainda, muitas vezes, ampliar seus conhecimentos em todos os sentidos, mas já não têm esses espíritos bons, já não vivenciam a maldade neles mesmos. E aí, a obsessão tem alguns níveis. A obsessão simples, eu acho que a maioria de nós sofre na maior parte dos dias. Pouco ou muito. nós ainda somos espíritos que temos alguns sentimentos não tão elevados. Se temos os bons sentimentos, a gente não consegue manter essa faixa de bom sentimento o tempo todo. Então, algumas vezes, a gente tem sentimentos bons, outras vezes não tão bons. E nesse momento que eles não são tão bons, que os espíritos inferiores aproveitam para dar aquela sintonizada com o nosso pensamento. E aí, se a gente não toma cuidado, isso vai cada vez mais se avolumando. Como a gente falou naquele slide anterior, eles dirigem como a gente faz com as crianças. Eles nos dirigem como a gente faz, às vezes, com crianças. Depois da obsessão simples, nós vemos a fascinação. A fascinação, a gente vê isso na vida normal, vê em todos os níveis aí de políticos e tal, podemos dizer assim, que são aqueles espíritos que se acham. De repente, acham que conhecem tudo, que sabem tudo, que já estudaram tudo, que são os melhores. E nessa condição, o nível do espírito que está influenciando essas pessoas é muito elevado, porque, às vezes, a gente não imagina, ou a gente imagina que esses espíritos chamados inferiores ou sem conhecimento, na verdade, eles não têm, muitas vezes, conhecimentos morais, mas, às vezes, conhecimentos científicos, eles têm muito, muito mais do que nós. Então, a gente, às vezes, se deixa envolver e fica nessa condição de fascinação. Então, a fascinação, a gente vê nas religiões, inclusive, de pessoas que ouvem algumas coisas e não raciocinam sobre elas. No meio espírita também há isso. As pessoas leem algumas coisas, em alguns livros, e não fazem aquilo que Kardec orienta lá no início do livro O Evangelho Segundo em Espiritismo no controle universal sobre os ensinamentos dos espíritos. Será que aquele ensinamento que essa pessoa está trazendo, relacionado com a doutrina, particularmente, com o que Kardec ensina, é verdade ou é mentira? Eu fui olhar nas obras básicas, que a gente normalmente chama de básica, mas, na verdade, são as obras fundamentais da doutrina. A gente faz essa análise do livro, do romance, do tal, relacionado com as obras fundamentais. Será que aquilo que se fala no romance é verdade ou um romance somente? Porque romance é uma história de ficção. A novela não deixa de ser um romance, é uma historinha que alguém inventa. Tem algumas coisas de verdade que acontecem com a gente? Tem. Tem outras que nem tanto. Então, às vezes, a gente vê um romance e acha que é verdade e não sabe. E aí, fica fascinado pelaquela história. é verdade ou é mentira a história? Então, na doutrina espírita, os espíritos superiores nos orientam a sempre usarmos a razão. Pensar sobre essas informações que nos chegam no dia a dia, a mesma coisa, usa a razão. Isso é verdade verdade ou é uma invenção? Pode ser verdade? Então, espera aí, vou verificar. Porque, senão, a gente se deixa levar por circunstâncias que não são verdadeiras. E assim também, como no Espiritismo, há em outras religiões, não quero aqui comentar, na política, por exemplo, as pessoas se fascinam por pessoas ou não. E a gente vota nessas pessoas. E aí, a gente não analisa se o que aquela pessoa falou e a gente achou que era verdade é realmente verdade. E eu falo geral, não estou falando de uma ou de outra pessoa. Estou falando de forma geral. A gente fica fascinado, às vezes, por um discurso que não é verdade. A gente não tem visto isso? E a subjulgação, aí, o o espírito que está sendo influenciado, ele perde já o controle. Então, tem muita gente internada em sanatória aí que as pessoas falam que, vamos dizer, que são loucas. Na verdade, tem uma influência espiritual muito grave e não são tratadas adequadamente e tomam remédio e não vai melhorar nunca, porque não é assim que se trata o problema de influência espiritual. Não adianta tomar remédio. Isso aqui, vou pular, que a melancolia é um caso no, 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 quem depois quiser ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala da melancolia, é exatamente o que acontece hoje com a maioria, com boa parte das pessoas, que é a tal da depressão. Então, a depressão, em boa parte dos casos, decorre da influência de espíritos em nossas vidas. E a gente não se dá conta. E como a maioria das pessoas que tratam essas, essas, as pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema, tem parte médica, tem também, mas como os profissionais são mais materialistas do que espiritualistas, eles só veem a matéria. Então, eles veem, querem tratar o corpo, e não é o corpo que precisa ser tratado. Às vezes, precisa também, mas o que precisa ser tratado, na verdade, é o espírito. E aí, tem que ter um jeito de a gente se defender, não é só a gente estar envolvido nisso, e aí, como é que vai fazer? O espiritismo tem que ajudar a gente a se defender dessas questões. Então, está lá na questão 467 do livro dos espíritos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? E os espíritos respondem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. É simples assim. Então, depende do que a gente pensa e do que a gente quer. Se a gente não pensar pensamentos ruins, de raiva, rancor, ou querer aquilo que a gente não deve, normalmente, os espíritos inferiores não vão se aproximar da gente. e é assim que funciona com todo mundo. E não adianta ninguém dizer que vai lá não sei aonde e o cara vai tirar o espírito. Não é assim. Por quê? Mas vamos supor que vai em algum lugar e as casas espíritas trabalham também nesse sentido na tal chamada desobsessão. A gente conversa com o espírito. Mas muitas vezes quando a gente conversa com o espírito eles falam mas é ele que fica me chamando pelo pensamento. diversas vezes os espíritos já falaram isso para nós. A gente falou rapidinho do espírito bom nós também temos todos o espírito protetor anjo da guarda seja lá o nome que cada um dê. Esses espíritos são espíritos que já são como eu disse anteriormente de uma classe além da nossa já são os espíritos bons e eles estão ali à nossa disposição mas também como nós comentamos esses espíritos eles querem nos ajudar só que ele fica ali falando para nós não vai por aqui eu sempre lembro da história da criança e a tomada não põe o dedo na tomada não põe o dedo na tomada não põe o dedo a criança vai lá e enfia o dedo e aí toma um choque e assim acontece com a gente não faça isso não faça isso não faça isso e aí a gente com o nosso livre-arbítrio a gente escolhe um outro caminho e aí vai sofrer os defeitos então é importante que a gente lembre disso nós temos nós temos um espírito que tenta nos ajudar a todo instante se a gente não ouve ele vai ficar ali de lado esperando a gente tomar uma atitude mais esperar que a gente peça ajuda quando a pessoa pede ajuda ele fala opa estou aqui o que você precisa faz isso faz aquilo ou não faça isso mas depende só da gente dar ouvido a essas influências boas também é um outro slide que eu peguei na internet diz assim está lá no livro dos médios o melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons atrai pois os bons espíritos praticando todo o bem que puderes e os maus desaparecerão visto que o bem e o mal são incompatíveis sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós não é fácil é só a gente fazer tudo certinho que os bons espíritos vão estar sempre ajudando a gente mas a gente anda um pouquinho tropeça anda um pouquinho tropeça isto é o normal dos espíritos que estão num planeta como o nosso de provas e expiações acertos e erros só que assim nós espíritas nós já temos conhecimento dessas verdades e aí dessa e outras as vezes a gente sofre por uma série de coisas que acontecem na vida e a gente esquece que o que nós estamos atravessando nesse momento decorre de problemas que nós geramos no passado então da mesma forma que o que a gente faz hoje a gente vai ter as consequências daqui um pouco hoje o que nós passamos são consequências de momentos atrás ou desta mesma encarnação ou de outras encarnações então se nós temos conhecimento disso as dificuldades que a gente enfrenta hoje elas decorrem exclusivamente dos nossos atos ninguém é culpado dela se não nós mesmos então se a gente entender isso opa é a situação que eu estou enfrentando a culpa é minha adianta eu ficar reclamando da vida ou é melhor eu mudar e acertar o meu rumo não adianta ficar reclamando de ninguém se o que eu enfrento decorre dos meus atos eu sempre brinco que uma vez uma senhora mandou um e-mail pedindo para o filho entrar na faculdade nessa época de fim de ano é normal as mães querem que os filhos entrem na faculdade mas a pergunta que eu fiz para ela ele estudou? porque não tem mágica na vida da gente para a gente atingir alguns objetivos a gente tem que trabalhar para chegar até eles não tem mágica o espiritismo não faz mágica ninguém faz mágica tudo é efeito de causas que a gente gera então se eu quero ser um espírito perfeito rapidamente eu que me empenho para melhorar o mais rápido possível como é que eu vou fazer isso? estudando buscando conhecimento melhorando enfim trabalhando a minha mudança e na vida presente os problemas que eu enfrento se eu entender que eles decorrem desse passado mais uma vez eu tenho que buscar um meio de trabalhar isso da melhor forma possível se eu entender que a culpa é minha que decorreu de atitudes minhas eu paro de sofrer tanto no dia a dia é assim que funciona está escrito isso aí não sou eu que estou falando são os espíritos superiores eu estou só repetindo aqui e por isso que eu sempre faço a sugestão de vocês estudarem lá no livro dos espíritos as questões que a gente fala o capítulo e tal porque com certeza eu posso aqui estar falando alguma coisa que não está tão correta mas o que está lá está com certeza então talvez a minha interpretação não tenha sido tão boa da coisa então para que a gente melhore a nossa caminhada o ideal é que a gente pense bem mudar a nossa forma de pensar entender essas questões que a gente comentou porque se eu não mudar a forma de pensar a minha situação vai continuar a mesma e eu mudando e a situação continuar minha situação continuando ser a mesma imagine alguém está feliz com a situação que enfrenta hoje aqui no planeta totalmente feliz então se eu não mudar se eu não começar a pensar diferente lá na frente eu vou ficar do mesmo jeitinho que eu estou hoje eu estou contente então fica aí a pergunta para cada um né é refletir sobre ela e aí os nossos agradecimentos mais uma vez Allan Kardec que nessa semana no dia 3 de outubro comemorou-se a data de nascimento dele a todos muito obrigado e esperamos vocês na próxima semana não na próxima semana não na semana que vem a semana que vem a próxima por conta do feriado a nossa casa não vai ter atividade vocês vão ver nos recados aí uma boa noite a todos tchau 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 tchau